Há poucos dias, acho que umas duas semanas, eu mostrei aqui uma empresa chamada Agilize e Realiza. Essas duas empresas seriam dos mesmos donos suspeitos de aplicar aquele golpe da carta contemplada de consórcio, de financiamento, aquela coisa toda. Várias pessoas procuraram a polícia e nesse momento, atenção, com exclusividade, Nayara Moura está acompanhando aí uma operação em uma das empresas desse grupo aí. Nayara, boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham, é isso mesmo. Essa operação acontece nesse momento com a Polícia Militar, o PROCON também, a Delegacia do Consumidor, e é o que você falou, essa empresa que tem esses dois nomes, Realize e Agilize, eles ofereciam tanto carta de crédito, financiamento, quanto consórcio. Aí como que acontecia? A pessoa pagava um valor de entrada geralmente alto, quase 2 mil reais, e apagando as parcelas. E eles prometiam entregar esse veículo até com 60 dias, mas isso nunca acontecia. Eu tô aqui com uma vítima, ela prefere não mostrar o rosto, tá com medo, mas ela foi uma pessoa que caiu nesse golpe e você tava me contando que eles aprovaram o seu cadastro em menos de um minuto. É, eu entrei em contato, né, passei meu CPF, a moça falou que foi aprovado, o Santander tinha aprovado, que era pra mim vir na loja assinar os papéis. Eu vim, assinei os papéis, ela falou assim, agora você dá a entrada de 1.500 reais, vai ficar 48 parcelas de 252,30. Aí que o banco ia entrar em contato comigo só pra ver os dados, né, direitinho, certinho. E eu tô esperando o banco me ligar, e deu três dias, não ligou, eu liguei lá no Santander, no 0800, e lá consta que não tem nada no meu nome. E você pagou essa entrada? À vista, 1.500 reais à vista. E aí você falou pra eles, ó, não tem nada aqui no banco, e eles falam o quê? Aí a vendedora falou assim, se eu te provar que eu mandei pro banco, eu falei, então me prova, que aí eu acredito em vocês. Aí ela não falou, ela falou, ó, não vou discutir com você por telefone, não. E desligou, tchau, e desligou o telefone na minha cara. E tem um advogado deles aqui, o que ele falou pra você? Não, pra gente entrar num acordo, devolver meu dinheiro. É o que eu quero, né, eu quero meu dinheiro de volta. Você tinha juntado esse dinheiro já tinha um tempo? Sim, eu juntei, eu sou costureira, eu junto de um, eu ganho 1,50 por cada peça que eu costuro. É dinheiro suado. Com certeza, obrigada, viu, por ter falado com a gente. Ela tá com medo, como eu disse, Neolo Ares. Medo de retaliação, enfim, ela não conhece muito bem como funciona. Tem outras vítimas dessa empresa aqui também, que estão com medo, não querem mostrar o rosto por enquanto, mas queriam falar pra poder dar voz a essa denúncia. A gente tá vendo a polícia militar aqui na porta da empresa e eu vou chamar também o superintendente do PROCON, o Levi Rafael, pra falar um pouquinho pra gente como tem sido feita essa operação, as denúncias que o PROCON recebeu e como é importante a população denunciar isso ao PROCON pra se ter logo uma operação como essa que a gente tá vendo aqui. Vocês vieram juntamente com a polícia militar, nessa empresa a gente vê que tem motos aqui espalhadas e sempre a mesma forma de abordagem. Promete que esse veículo vai sair em 60 dias, faz a pessoa pagar uma entrada, só que essa pessoa não tem o veículo, né? Não tem a entrega desse veículo. Como que essas denúncias chegaram até vocês? Boa tarde. Boa tarde. Essas denúncias, nós já tínhamos cerca de cinco denúncias dessa empresa no PROCON e hoje pela manhã vários consumidores procuraram uma vereadora, a vereadora Gabriela Rodarte de Goiânia e denunciaram também na rádio. O pessoal me ligou e eu imediatamente acionei nossa equipe de fiscalização. Ao chegar aqui a gente percebeu que a loja estava em pleno funcionamento, realmente com propagandas enganosas. Então, não fica claro. Eles falam que é uma intermediação, mas não deixa claro que tipo de intermediação que é. Ora, promete melhorar o score para a pessoa ter acesso ao financiamento mais fácil, depois digam que não, que eles não têm como melhorar o score. Ou seja, exatamente diante dessa obscuridade, diante dessa ausência, dessa falta de clareza é que nós resolvemos fazer a interdição. Então, essa empresa está interditada, não pode mais comercializar esses produtos. Os fiscais do PROCON, com o auxílio da Polícia Militar e da DECOM, estão finalizando os procedimentos de interdição e eles, infelizmente, serão fechados. Agora, superintendente, a gente falou com uma das vítimas, ela disse que eles chegavam a falar, mencionar bancos conhecidos, né? Bancos com credibilidade no mercado. E aí ela chegou a entrar em contato com o banco e lá não tinha nenhum consórcio no nome dela. Ou seja, eles mentiam, enganavam essas vítimas. Exatamente, essa falta de clareza. Então, tem cartaz na loja de todos os principais bancos, instituições financeiras que fazem esse tipo de operação e eles prometiam que de 10 a 15 dias aconteceria a liberação. Então, nenhuma das consumidoras que nos procurou durante a fiscalização chegou a mostrar áudio da pessoa dizendo que estava tudo certo. Ela, então, ligou no banco e falou, ó, aqui com a gente não tem nada. Portanto, uma completa falta de transparência com o consumidor. E a premissa básica, qualquer aquele que queira comercializar produto ou serviço tem que ter clareza nas informações. A gente está vendo ali no fundo, Luares, vou pedir para o Sidney só mostrar aqui um pouquinho no fundo que o pessoal do Procon está fiscalizando, está olhando documento. Que documentos são esses? Já é possível levantar, superintendente, qual que foi o prejuízo para essas pessoas, o tamanho desse rombo? Infelizmente, não é possível saber ainda qual é o tamanho do rombo e prejuízo causado aos consumidores. Nós estamos ali agora tirando cópia dos contratos e dos folhetos de comercialização que eles estavam divulgando amplamente aí. E, obviamente, também em parceria com a DECOM, que está ali, um agente da Polícia Civil acompanhando tudo. Doutor Klesner, que está à frente dessas investigações. E, em conjunto, DECOM e PROCON, nós pretendemos desvendar aí e saber qual é o tamanho do rombo. Agora a gente percebe que muita gente, até instruída, cai num golpe como esse. Qual que é a orientação? O Oloares quer fazer uma pergunta rapidinho, antes de eu fazer essa pergunta para o senhor Oloares. Qual que é a sua pergunta? Primeiro é todo esclarecimento. Não tiramos o mérito dessa vereadora, mas o mérito é nosso da Record aqui, porque as vítimas procuraram uma investigação que eu fiz junto com o André Almeida e também a nossa produção. Nós mostramos aqui, inclusive aquele homem que está mostrando ali na tela, né? É o Segurança, que foi uma das vítimas dessa empresa. Não, essa imagem tem nada que ver aí, né? A gente mostrou aí, esse homem, ele teve um prejuízo, foi através dele que nós começamos a investigação. Formei um grupo no WhatsApp, conversei com dezenas de vítimas, estive lá na Realiza, na Agilize. Estivemos aí na Realiza. Então, nós mostramos há duas semanas essa história e há duas semanas entrevistei o delegado da DECOM. Então, na verdade, a vereadora pode ter acionado o PROCON, mas a denúncia surgiu na Record. A gente tem que ser justo com quem é justo e eu vou puxar sempre a brasa para a sardinha da minha equipe aqui no Balanço Geral. Então, essa denúncia veio à tona através do Balanço Geral e agora eu quero saber, Nayara, o seguinte. Eles estão na Realiza, que fica na Avenida T2, e a empresa Agilize, que fica lá na Avenida Independência, foi feito algum trabalho lá também? O Laura está lembrando, é superintendente, que a Record fez uma matéria muito grande, há duas semanas mais ou menos, contando a história de outras vítimas, inclusive a do seu Antônio, que pagou R$ 1.200 de entrada, também não teve o dinheiro de volta, desenvolveu uma síndrome do pânico por isso, e ele chegou a vir aqui, foi também na Agiliza, que é uma outra empresa, então ele não quer tirar o mérito de ninguém, mas ele está dizendo que a Record foi a primeira a mostrar esse tipo de denúncia, esse golpe do chamado consórcio. E ele quer saber, e a Agiliza? Vocês foram lá, é a mesma empresa, como que funciona isso? Primeiro, parabenizar a Record, eu acompanhei essa matéria sim, viu, Laura? E a gente agradece, vocês da imprensa têm um papel fundamental. Esse procedimento já está em andamento na DECOM e nós não descartamos, já nas próximas semanas, nós fazermos uma mega operação, essas empresas, elas precisam ser estirpadas do mercado, né? E geralmente você perceba que são pessoas humildes, que ganham dinheirinho suado, que às vezes têm pouca instrução e às vezes eles acabam vendendo aquela facilidade no acesso ao tão sonhado veículo, a motinha, para ir trabalhar e por isso nós estamos atentos. Portanto, essa outra empresa, a Agiliza, também faz parte do grupo. A gente percebe que essa... A mesma empresa? Não, é um outro CNPJ, essa que inclusive foi aberta em 2022. A gente estava olhando o CNPJ. Portanto, por isso que essa integração das forças de segurança do Estado são fundamentais. A DECOM já está com esses inquéritos em aberto e nós não descartamos fazer uma ação em conjunta já nos próximos dias para cessar essa prática abusiva. E qual que é a orientação para o consumidor não cair num golpe como esse, porque não deixa de ser um golpe e se cair tem que procurar o PROCON também? A primeira dica que eu dou é não existe esse serviço de intermediação. Existe o banco que oferece o crédito e existe quem está vendendo, que são as empresas que comercializam. Então, quem quer que seja, que cobre taxa para te intermediar entre banco e o logista, está equivocado. Se você quiser algo sério, o próprio logista tem acesso aos operadores do banco, discutem as taxas e etc. Portanto, desconfie de qualquer suposta prestação de serviço de intermediação entre você e o banco. Está certo. Muito obrigada, viu, superintendente. Levi, Rafael, conversou aqui com a gente, ô Luares. E o que você estava falando, né, que a gente mostrou, fomos atrás de tudo isso, jornalismo da Record, a sua equipe, o André Almeida, você. E a pessoa, a vítima que a gente conversou ali, ela citou a Agilize também. Por quê? Era realmente uma empresa integrada, como disse o superintendente. O superintendente, CNPJ diferente, mas é o mesmo grupo. E tem o banner, tem tudo, tem vendedores da Agilize, da Realize. Então, isso também ajuda a confundir o cliente. Porque, às vezes, ele faz na Realize, aí acontece algum problema e ele vai para outra. Como disse o superintendente, não existe essa intermediação. Cuidado, né? A gente falou agora com essa vítima, você mostrou a história do seu Antônio, como tudo isso afetou a vida dele. Ele desenvolveu uma síndrome do pânico diante desse golpe que ele sofreu e até agora não teve o dinheiro de volta. Agora, a briga, claro, né, é para que essas pessoas tenham o dinheiro de volta. Nesse momento, a gente acompanha aí, ó, os fiscais do PROCON colocando o papel de interditado, passando a fita zebrada aqui nessa loja que fazia essa intermediação. E, ó, o papel de interditado pelo PROCON Goiás, ou seja, essa loja não vai fazer mais vítimas. Não vai fazer mais vítimas, pelo menos, por enquanto, aí o papel de interditado, ela não pode mais operar, por enquanto, aqui no Estado não pode mais operar, enfim, de forma nenhuma. E o outro papel de interditado, a gente tem aí essa loja, então, sendo interditada, tanto a Realize como a Agilize também vai ser segundo o superintendente, eles estão indo para lá. O advogado está aqui, que o advogado sempre diz, é que eles vão fazer um acordo, teve um problema ali, eles vão devolver o dinheiro, mas até agora esse dinheiro não caiu na conta de nenhum dos clientes que estão aguardando. Ó, tudo sendo pregado nesse momento aqui nas três portas da loja. Então, o interditado é essa que fica na T2. E fica o alerta, né, Aloares, a todo mundo que está assistindo a Record nesse momento, não caia num golpe como esse, porque, como disse o superintendente, não existe essa intermediação. Eles usam de nomes de grandes bancos com credibilidade para poder fazer isso, mas quando a pessoa liga lá no banco, não existe nenhum consórcio, não existe nenhuma carta de crédito, nenhum financiamento no nome dessa pessoa. A gente está vendo ali várias placas de vários bancos, mas tudo fachada para enganar as pessoas. Inclusive, as motos estão aqui, ó, para dizer que tem moto que vai ser entregue, enfim. Mas essas motos não foram entregues aos clientes que confiaram tanto na Agilize quanto a Realize, Aloares. Ô, Nayara, eu vou fazer um comentário aqui, que eu queria que você perguntasse para o superintendente do PROCON. Com essa interdição, eles não podem mais continuar abertos? O que que é essa? Significa o que essa interdição? O alto infração e o termo de interdição. O superintendente Aloares está perguntando, né, o que que acontece com essa interdição? Quanto tempo ela dura? Eles não podem funcionar? Eles não podem fazer vendas online? Porque eles faziam vendas online. Inclusive, o que que funciona? Como funciona? Eles têm um prazo para recorrer? Inclusive, aqui no alto de infração e no termo de notificação desta interdição, nós estamos pedindo para suspender completamente a interdição total. Já que não existe esse serviço. Exatamente. Então, inclusive, se nós detectarmos que há sites funcionando, a sanção vai ser ainda maior. Portanto, fisicamente, eles não podem atender e nem eletronicamente. Óbvio que eles podem entrar em contato com os clientes para tentar resolver a situação. Deixei isso claro ao advogado e ao gerente que estavam aqui presentes acompanhando toda a operação. Eles queriam que deixasse a loja em aberto para receber o pessoal. Eu disse que não, porque a gente não tem como saber se eles comercializariam ou não. Portanto, eles podem ter acesso aos clientes, devolver os dinheiros e resolver toda a situação. Além da interdição, eles vão responder criminalmente? Tem alguma multa para essa loja? Sim. Automaticamente, uma vez que nós detectamos várias práticas infrativas ao direito do consumidor, nós vamos instaurar o processo sancionatório, ou seja, de multa, e paralelo lá na DECOM, na esfera criminal. Portanto, os responsáveis vão responder com a multa e também com crimes. As multas podem chegar aí até a 11 milhões. Varia de R$ 754,00, podendo chegar a 11 milhões. E o que vai acontecer com a Agilize? A mesma coisa? A mesma coisa. Nós estamos já reunindo toda a documentação e, obviamente, em se tratando de empresas do mesmo grupo, nós também já vamos continuar, dar continuidade para extirpar essas empresas do mercado. Tá certo, superintendente. Obrigada mais uma vez. O Luaris, pois é. Então, interditado, como disse o superintendente, essas duas empresas não podem mais funcionar nem fisicamente e nem online. Por quê? Porque essas vendas também aconteciam online, né? Essas pessoas viam as propagandas, enfim, até via o aplicativo de mensagem, mandavam, aí já mandavam o CPF, o CPF era aprovado imediatamente, já fazia todo o trâmite online. Nem assim as empresas podem funcionar, até porque esse serviço não existe, né, Luaris? Isso é o que o superintendente disse. Esse serviço de intermédio nessas empresas que fazem essa mediação com o banco não existe, ou é direto no banco ou não é.